A pintura pode ser um hobby ou uma forma de ganhar a vida. Para Máximo Espósio, um pintor italiano não é uma nem outra. Para mim, desenhar é íncito, é dentro de mim. Apesar de Itália ser um país onde a arte é muito valorizada, Máximo Espósio decidiu vir para Portugal. Procurava um país calmo e tranquilo. Isto começou porque eu tinha uma galeria em tomar. A pandemia teve um impacto em vários setores e a cultura não escapou às quebras. Contudo, Máximo foi uma das exceções dos impactos negativos do vírus. Tendo o lockdown, ali ficou tudo parado. Pronto, por acaso, não sei, acho que tem de agradecer a Deus, tive muitas encomendas de desenho de quadros naquela altura. Entretanto, eu me preparei, porque disse não posso ficar aqui parado. Fiz publicidade, não tive nem a fazer nenhuma publicidade, etc. E quando foi a reabertura, tive mais inscritos. Não é? E aquela que tinha, não foi embora. Por isso, tem de dizer que estava aí. Sendo um artista, Máximo acabou por expressar na arte que produz aquilo que sente em relação a esta situação. Há uma certa mudança, claramente. Estou a fazer agora uma exposição virtual com alguns amigos, com alguns colegas, porque agora se faz a maioria, são exposições virtuais, e ali se vê a ânsia reportada nos quadros que nós fizemos. O Ateliê do Pintor é em Abrantes e está aberto para aulas e workshops. Tchau, tchau, tchau!